Esta semana, ou neste final de semana, um dos jornais mais lidos em Santa Catarina trouxe uma reportagem, por sinal de um diário catarinense, sobre a questão do petróleo, sobre a exploração do petróleo, do gás, de refinar o produto e, para nós catarinenses, tem um significado muito grande, muito forte. Eu fiz algumas observações, acho que foi uma análise profunda de diversas páginas, e que mexeu com os catarinenses em geral. E eu faço uma breve abordagem, porque eu tenho levantado esse tema, não de hoje, aqui nesta Casa. Desde o início de 2011, trouxemos inúmeras vezes o tema a esta tribuna. A oportunidade e necessidade de construção, inclusive de uma refinaria de petróleo em Santa Catarina. Recentemente, com a chegada da sonda de exploração da empresa australiana Caron ao litoral catarinense, operando no campo da bacia de Santos, reacendeu o tema sobre o assunto, juntamente a discussão sobre o pagamento dos royalties. Com a relação à refinaria, expusemos exaustivamente os fartos argumentos que justificam o investimento em uma refinaria no território catarinense. Não só pela logística, não só pela faculdade, inclusive, que nós temos pela UDESC, da formação de engenheiros de petróleo, não só pela mão de obra, não só pelos técnicos, mas porque, na verdade, vale lembrar que os recursos que isso pode gerar numa refinaria, na construção, e eu diria não só pela Petrobras, mas eu acho que tem que trazer fundos internacionais que querem investir, vale a pena. E digo ainda, que vá lembrar dificuldades hoje enfrentadas pela própria Petrobras, que precisam importar derivados de petróleo, como a gasolina e diesel, porque sua estrutura de refino é insuficiente. Os prejuízos causados por essa situação, a companhia e a balança comercial do país são enormes. Além disso, a região sul do país está sendo abastecida por duas refinarias, uma no Paraná, que é da Uraucária, e outra no Rio do Sul, que é de Canoas. Ambas foram construídas nos anos de 60 e 70, com especificações diferentes do petróleo brasileiro, e que já operam em seu limite de capacidade produtiva, porque a época em que essas duas foram construídas, a de Canoas, no Rio do Sul, e a da Uraucária, no Paraná, era para receber o petróleo dos países árabes, que é diferente do nosso. E aí nós precisamos de uma refinaria para refinar o nosso petróleo. E Santa Catarina começa a dar ali na bacia de Santos, que fica nas costas catarinenses, que vai até o Espírito Santo, que vai até o Nordeste. E nós temos condições de produzir ali. E aí, sim, não só a questão dos royalties que interessa, não só aos catarinenses, ao governo, e aos prefeitos, aos municípios, mas isso ajuda o Brasil. Essa é a questão. Eu tenho levantado muito esse tema aqui na casa. E eu digo aqui, é uma localização estratégica, Santa Catarina, região, e dispõe de uma estrutura logística muito forte, como eu disse antes. Nossa luta, obviamente, não ficou restrita à tribuna, não só aqui. Nós ganhamos, levamos ao Fórum Parlamentar Catarinense, o nosso Fórum Parlamentar Catarinense, que à época era dirigido, se não me engano, pelo deputado de Blumenau. Se não me engano, foi o Lima, o Décio Lima. Se não me engano, foi por ele, que era coordenador. Hoje, o coordenador é o deputado Espírito de Almin. Eu sei que o coordenador, o Fórum Parlamentar é representado pelos três senadores e os 16 deputados federais, que coordenam o Fórum de Santa Catarina. Levamos ao ministro das Minas e Energia, senador Aureliano. Levamos a ele, levamos a presidenta Petrobras, o governo catarinense tem participado, a Federação das Indústrias, enfim, levamos a presidenta da República, Dilma Rousseff. Isso é um tema que nós levamos a todos. Por enquanto, infelizmente, a coisa não está andando. Eu sei das dificuldades que a Petrobras enfrenta, eu sei disso. Mas nós precisamos chamar a participação, não só a Petrobras, mas chamar empresas que no mundo, fundos internacionais, que querem participar. E isso nós vamos ajudar o país. Por isso que não podemos esmorecer. Entendemos que o projeto tem grande sustentação técnica e que, em futuro breve, poderemos vê-lo concretizado, inclusive com a parceria da iniciativa privada participando. Por fim, não podemos deixar, senhor presidente, de lembrar a questão dos royalties, onde Santa Catarina tem sido historicamente prejudicada. Gostaria de lembrar que o tema foi trazido ao conhecimento dos catarinenses em bela reportagem do Diário Catarinense nesse fim de semana, que eu falei no início. A plataforma australiana Caron, que está situada a 270 quilômetros do município de navegantes de Santa Catarina. A base terrestre fica mais próxima do nosso Estado, mas se encontra dentro das águas, de um certo modo, que hoje Santo São Paulo, Estado que deve receber os royalties numa eventualidade, numa eventual produção para valer. Aí os royalties vão para lá. Ainda assim, caso confirmada a viabilidade comercial do Poço, especula-se que a base de apoio da companhia australiana possa ser transferida de Niterói, que é hoje, para Itajaí, do nosso Estado, que fica bem mais próxima. E aí nós oferecemos toda a infraestrutura, a base, Santa Catarina coloca e os royalties vão para São Paulo. Seria o segundo caso de uma infraestrutura de um município catarinense com direcionamento de recompensas a outro Estado. E nosso litoral catarinense já opera uma plataforma da Petrobras com produção de 66 mil barris-dia nos campos de Baúda e Piracaba, apesar de toda a atividade operacional da estatal e está concentrada no município de Itajaí, que essa já opera há mais de 20 anos, o Paraná recebe praticamente todo o volume dos royalties provenientes do petróleo ali produzido. E isso nós questionamos. Já há mais de duas décadas que nós questionamos na Justiça Federal, Estado Supremo, para que o traçado dos limites seja revisto. De acordo com o IBGE foi feito e nós não concordamos. Na época do governo Pedro Ivo, eu era o vício, dei continuidade depois. Essa questão. E, pelo que se vê, o Supremo pretende, quem sabe, abaixar uma resolução no início do ano que vem sobre essa essa dúvida, essa linha. Se nós ganharmos, e pelo que os estudos que nós temos é nosso, nós vamos melhorar a arrecadação já de um atrasado de dólar para a Santa Catarina. Nós queremos que o Supremo decida isso. Portanto, minha gente, caros colegas, tal mudança, além de justa para a Santa Catarina, reforçaria a importância de investimentos em infraestrutura, como no caso a refinaria. E posso afirmar com convicção que tais conquistas beneficiarão não somente a nós, catarinenses, mas o Brasil como um todo. Nós temos que ser práticos, nós temos que ser racionais. Nós estamos trazendo propostas para ajudar o Brasil. E se Santa Catarina oferece essas condições, essas mínimas, essa logística, vamos aproveitar, vamos chamar, vamos coordenar para que possamos, não de ajudarmos o Estado, ajudarmos os municípios, mas ajudar o Sul, não só o Sul do Brasil, mas ajudar o Brasil como um todo. Essas são considerações que eu não podia deixar, senador Cacá, senador Aureliano. Vossa Excelência, que representa Aureliano Chá, foi vice-presidente da República e que em Minas Gerais, a famosa Universidade de Itajubá, que é reconhecida no Brasil, são questões, e Vossa Excelência, ligadas a isso. Vamos poder deixar de trazer para ajudar o nosso país. Essa é uma posição que não podemos deixar de passar no dia de hoje. Muito obrigado, senhor presidente e nobres colegas. Não posso deixar de sair da tribuna também registrando os prefeitos que aqui estão, de diversos... Água Doce, Água Doce de Porto União, de... Qual é o outro que estava aí de Água Doce? Anitta Garibaldi. Aliás, essa região, Anitta, Serro Negro, Serro Alto, mas o Campo Belo, antes, foram beneficiados do governo Luiz Henrique, foi uma festa bonita, com o asfalto de Anitta ligando de lá, Anitta passando, então, Anitta, o Serro Negro, o Serro Negro, passou por essa região, o Campo Belo, o Campo Alto, Lages. O Torre Sargão Serrano é um ali da região, valorizou, sem dúvida alguma, e registrando também esses outros municípios, como Água Doce, que produz os melhores vinhos hoje nas altitudes, do grande village grande e assim por diante. E não posso deixar também de registrar aqui, além do Porto União, eu desci da tribuna, esteve conosco também há pouco o prefeito de Isara, o prefeito de Isara com a sua comitiva também, lá do sul do Estado. Eu não posso deixar de registrar neste momento. Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas, e esse registro, essa exposição desse tema vai ajudar, como disse antes, não é só Santa Catarina, é ajudar o Brasil. Muito obrigado, Sr. Presidente.